Fala galera do canal, aqui é o Didio com mais um vídeo, galera, trazendo mais um tutorial top pra você que tá pensando em pegar aí o Amazfit GTS, na minha opinião, um dos melhores smartwatches já feitos pela Xiaomi, disponível no nosso parceiro Luane Eletrônicos, tá? Galera, quem quiser adquirir, vou deixar na descrição aí pra vocês, melhor preço do Brasil. Vamos lá, tutorial passo a passo, galera, ensinando a você a configurar, né, parear o seu smartwatch aí com o seu smartphone e deixar ele pronto pra ser utilizado. Também vou dar algumas dicas também aqui, além do pareamento, de como você mudar a skin do relógio e também aí pra você configurar, pra você utilizar os aplicativos e receber as notificações no relógio, beleza? Então vamos pro tutorial, galera. Bom, galera, primeira coisa, quando você tira ele da caixa, ele aparece assim, ó, esse QR Code aqui, não tem tela, não tem relógio, não tem nada, tá? Então, o que você precisa fazer pra começar a utilizar? Esse método também vai servir pra você que tem o GTR, pra você que tem o Amazfit Verge, qualquer smartphone da linha Amazfit da Xiaomi vai funcionar aí esse passo a passo desse tutorial aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, galera, é ir lá na Play Store, tá? Deixa eu só achar aqui a Play Store e baixar o aplicativo Amazfit, galera, ó. É claro, o aplicativo Amazfit serve pra você parear com o seu relógio. Então, é importante que você já faça o download dele aí pra você tá iniciando. Vamos aguardar bem rapidinho pra fazer o download do aplicativo aqui. Tá finalizando já, ó, já tá instalando, ok? Instalando, instalando, já está finalizando. Prontinho, galera, ó. Já tá verificando e pronto. Já está instalado. Vai clicar em abrir, tá? Muito importante que você entre com o aplicativo Amazfit. Deixa eu abrir ele aqui. Pra ver se ele estava certinho aqui, peraí. Muito importante, na hora que você entrar no aplicativo, você inicie o aplicativo com a sua conta da Xiaomi, galera. Então, é necessário que você tenha uma conta na Xiaomi, tá? Caso você não tenha uma conta, é importante que você faça. Se você já faz uso dos smartwatches da Xiaomi, Mi Band, entre outros, você já vai ter essa conta. É só para entrar com a sua conta no aplicativo da Amazfit. Bom, galera, com sua conta logada, você vai clicar em permitir tudo o que for necessário. Entendido? Ok. Voltar as configurações e você vai ativar também aqui, se você quiser, é claro, o acesso ao modo não perturbe do Amazfit, tá? Então, aqui, a gente está praticamente com o aplicativo e a nossa conta no aplicativo. O que a gente precisa fazer? É, parear agora o relógio. Você vai clicar na opção mais em um lado de cima, clicar aqui em relógio e procurar aí o Amazfit GTS. Clica aqui no Amazfit GTS entendido. Clica em permitir. Permitir novamente. Ele vai entrar com o aplicativo para coletar aqui o QR Code, tá, galera? Com o QR Code coletado, você vai começar a parear com o relógio para ele reconhecer todas as funções dos relógios. Então, você pode ver que está pareando. Aqui já deu a opção de pareado. Aqui no relógio apareceu uma opção para você ativar o relógio mesmo e iniciá-lo. Agora, a gente vai guardar alguns instantes. Provavelmente, quando você pegar esse relógio aqui, ele já vai ter algumas atualizações que é necessário que se faça, tá, galera? Aqui você vai ativar também. Tudo que ele pedir, você sempre vai permitindo e ativando para que o relógio funcione da melhor forma possível. Agora, está pedindo para guardar e ele está iniciando e reconhecendo o relógio. Você vai ver que no relógio já apareceu a primeira faceplate do relógio aqui, só que ainda não está com os dados atualizados. Então, a gente vai aguardar atualizar para a gente mostrar aqui para vocês. Bom, galera, agora sim, ele já terminou de finalizar, instalar e configurar e também sincronizar os dados do celular com o relógio. Então, você vê que já tem 11% de bateria aqui mostrando. Aqui, como você pode ver, o relógio já está com atualização do tempo, então, da hora tudo certinho, tá? E agora, como você vai parear para ser notificado quando receber notificações nos seus aplicativos no celular para receber no relógio? Então, você vai vir aqui em alerta de APs. Aqui em alerta de APs, provavelmente, tem uma opção que vai estar desativada. Não é possível acessar as notificações agora. Por favor, tem que permitir, claro, né? Vamos permitir o Amazfit aqui. Receba a notificação, tá? Então, aqui foi permitido. Provavelmente, se estiver desativado, você ativa, ok? E aqui, a gente pode escolher quais aplicativos que a gente quer ser notificado. Aqui na parte de baixo, você clica e ele vai dar a relação de todos os aplicativos que você quer ser notificado. Então, vai estar, provavelmente, para vocês, vai estar, sim, em branco, a bolinha branca. Deixa a bolinha verde para ser notificado. Então, eu tenho vários aqui, ó, Facebook, entre outros, para ser notificado. Ativou a notificação? Então, bacana. Outra dica bacana para vocês também, como trocar a faceplate do relógio aqui, ó. Configurar a faceplate do relógio. Quando você abre, vai ter inúmeras opções para você escolher aqui. Tem muita mesmo, galera. Olha só o quanto que vem aqui. É óbvio que tem outros aplicativos que você pode baixar outras faceplates. Depois, eu trago um outro vídeo ensinando para vocês. Exemplo, você quer escolher essa? Você clica. Vai clicar aqui. Esse negócio de bateria não tem nada a ver. Sincroniza com o relógio. Ele demora um pouquinho para instalar. Porque a faceplate desse relógio é um pouquinho pesada, tá? Vamos aguardar aqui para mostrar para você como fica no relógio. Prontinho, galera. Já deu sucesso lá. Então, já estamos aí com uma nova faceplate. Aqui um novo design no relógio. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí, passo a passo. Ajudando vocês a configurar e parear seu Amazfit GTS com o seu smartphone. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva no nosso canal. Deixe um like para ajudar a gente. Claro, ative as notificações para os próximos vídeos de dicas. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí